Salve, salve rapaziada, meu nome é Mozart, eu tenho 23 anos e a firma é a vizinha. Oi, então, cara, eu sou meio que recente na parada do hip hop, se você olhar a galera que já é mais da antiga. Eu conheci o rap assim na prática mesmo, quando eu tinha 19 anos. Eu escutava Eminem já pra caraca, via Itinbio. E aí fazia freestyle no chuveiro, assim, nem sabia que essa parada existia mesmo no Brasil. Até que eu fui dar um rolê em Cabo Frio, lá na Praia do Forte, tinha uma galera fazendo freestyle na calçada. Conheci o Matheus MT lá, esse amigo de Cabo Frio. E a gente começou, pô, nessa, eu ia pra lá pra fazer roda cultural com os moleque, pra rimar lá. E a gente falava, pô, você é louco, cara, você é de Niterói, vai pra Cantareira e tal. Aí eu fui pra Cantareira pra batalhar, ia de bancário, que eu trabalhava no Bradesco, tá ligado? Ia de suéter, de gravatinho, caralho, batalhava lá. Aí comecei nessa aí, fui na Roda do Alcântara, conheci o Dipro. Aí, porra, me arrumou lá aquela apresentação da Roda do Alcântara. Do Alcântara eu comecei aí pro Tanque, quando eu conheci o Luan. Acabei na Caverna do Dragão, fiquei um ano, né, lancei meus vícios lá. Pelo amor de Deus, com franqueiro e com gordo. E aí, foi pá, 2015, eu passei pelo Estúdio Cantareira um tempo, trabalhei lá com o Kim também, lançamos um crime perfeito. Isso tudo foi, pá, levando a eu querer uma parada mais com a minha cara, do meu jeito, assim. Acabou eu aparecendo a firma. É, você falou agora há pouco que você tá com a firma agora, você passou em contas gravadoras, tudo. É, o que que é firma então, pro pessoal entender melhor? Pô, então, cara, firma é uma gravadora. Pô, quando eu saí do Estúdio Cantareira, eu tava querendo a parada mais com a minha cara mesmo, montei o estúdio lá no Fonseca. E já tem uma história antiga da firma, como eu disse antes, pô, lá na casa da minha mãe eu tenho um quarto todo picheado, e lá tem a toca da firma, que é onde a galera, pô, acabava se reunindo mesmo, que é a mesma galera, né. Então, só pra entender, então, a toca da firma, na verdade, era um tipo um grupo de amigos que você já tinha antes. É, tipo isso, tipo uma gangue mesmo. E quem era essa gangue? O formal era o Fit, que tá na firma, o André, que tá na firma, o coach, que tá na firma. E o Duarte é um amigo, porra, que acabou colando quando eu trabalhava no Estúdio Cantareira. Veio lá da Zona Norte, pô, sumou grandão na ideia. E acabou ficando a firma mesmo. Quando a gente falou, pô, nome, vamos botar aqui o nome, vamos botar aqui o nome, aí eu... Brudy, já tem o nome, tá ligado? É a firma. Mas ela também faz trabalho pago, aberto, pra outra pessoa, porra, grava. Isso aí é uma beleza, pode vir lá, clientela, só agendar, marcar a gravação, porque a gente ganha o dinheiro fácil. Mas, e outra coisa também que a pessoa não entende, mas além disso, essas cinco pessoas que você falou, eles são o que na firma? São membros do selo da firma? São membros do selo, são MCs que compõem a gravadora, né? O Fit é a carreira solo, o Duarte é a carreira solo, tem o André Moll e o coach que fazem o Sem Censura, né? Que é um grupo que já tem os trabalhos aí já na pista. E se alguma missi nova aí quiser entrar na firma, como que faz? Opa, a hora agora... Tá fechado, né? Tá fechadão o bagulho, ó. É uma parada de antes já, transcendental, assim. Por hora, a gente não dá pra oferecer uma estrutura maneira pra mais alguém, tá ligado? Não vou dizer que nunca vai entrar ninguém, mas agora a gente quer dar excelência pro trabalho que a gente tem. Então a gente vai até onde a perna alcança. E esse bordão aí, a firma e vizinhança, explica a história por trás dele? Porra, então, essa história aí, cara, com a cantareira, tá ligado? A gente tava lá na... curtindo a cantareira geral da firma. Se não me engano, tinha sido o show do Oriente, uma parada assim. Aí a gente, porra, foi curtir uma canta depois. Aí, porra, a gente tá na cantareira e chegou essa mina jogando na cara. Aí, pão, onde é que é a firma, caralho? Pão, onde é a firma? E eu parlando de conversada, tá ligado? Pão, suave, não. Trocando ideia e o caralho. Aí a mina começou a dar a planta, tá ligado? Não, pá, é num lugar assim, assim, assado, prédio tal. Eu, caralho, pão, pá, o coach virou pra minha cara e meteu o sereia. A firma e a vizinhança, tá ligado? Já tá conhecido no bairro. Eu falei, meu família, a firma e a vizinhança. E aí pegou a firma e a vizinhança, pelas situações subsequentes, acabou ficando a firma e a vizinhança. E pra bom entendedor, a minha palavra é baixa, né? E aí E aí E aí E aí